Vamos agora direto para a Bela Vista ao vivo porque a Rosane Ferraz está ao lado da irmã da vítima, não é isso Rosane? Boa tarde. Exatamente, estou aqui com a Vilma, a Luciana que é irmã dela, a gente tem acompanhado durante toda a manhã o desespero dessa família devido a essa morte tão trágica, uma situação tão chocante. A Vilma está aqui, a mãe dela também está aqui ao lado, vamos ouvir aqui um pouco dela falando sobre esse sentimento de revolta. Vamos ouvir então, porque na realidade a família está recebendo toda a imprensa aqui numa coletiva, tanto a mãe como a irmã disseram que falariam apenas uma vez. Essa não é a mãe, essa é a tia, nós tratamos que falaria com ela. Ok, beleza, vamos falar então com a irmã. Parabéns pela sua entrevista, você conseguiu ouvir a pessoa mais importante nesse processo que é exatamente a mãe dessa vítima que deve estar com a dor imensa. Só quem passa por isso sabe o que é a dor de perder uma filha de uma forma tão violenta como essa, você foi realmente na pessoa certa. E esse caso, ele está provocando realmente uma repercussão muito grande do tamanho da violência que foi cometida, a forma, ou seja, matou, colocou fogo no corpo, enterrou, depois fugiu. Não é isso? Agora, me estranha, por exemplo, diante de um caso tão grande como esse, uma repercussão enorme, eu quero até registrar aqui a grosseria, a forma grosseira como aquela repórter da concorrente, a Patrícia Brinjel, se referiu a repórter Rosane Ferraz ali, está todo mundo fazendo, levando a informação que deve para a população. Isso que deve acontecer. Essa guerra por audiência não pode permitir grosserias como essa que a gente viu. Por isso eu faço aqui, em nome da repórter Rosane, que de forma educada, foi, retirou, deixou aquela outra pessoa e foi entrevistar a pessoa mais importante, que é a mãe da vítima. Rosane, que merece respeito, assim como toda a nossa equipe, uma coisa é certa, vamos continuar trabalhando de forma madura, civilizada e sem pequenez. Pois é, agora vamos liberar a mãe dela para que ela possa entrevistar, né? Está certo? Agora sim.